O Programa A Bem, a Rede Solidária do Medicamento, é o primeiro programa da Associação Dignitude que surge ela própria da junção de vontades do setor social e de saúde se juntarem numa perspectiva de dar resposta a um problema social existente. O facto de um em cada dez portugueses não terem acesso aos medicamentos com participados que lhes são prescritos por uma questão económica. Nós sabemos que a pobreza gera mais doença e normalmente doença mais grave e com pior prognóstico e nós confiamos nos nossos parceiros que no local conseguem distinguir dentre os mais vulneráveis aqueles que estão em pior situação. Para garantirmos que ninguém com necessidade deixe de ter acesso ao medicamento, porque em Portugal, como na União Europeia, os direitos sociais devem ser de acesso universal. Temos assim parceiros na área social, IPSS, Cáritas, Misericórdias, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia. Cada agregado familiar é referenciado à Associação Dignitude. Com este cartão a bem, o beneficiário, cada elemento do agregado familiar, quando se desloca a uma farmácia a bem, tem acesso à sua medicação de forma gratuita. Portanto, o remanescente, que é pago por cada um dos cidadãos que se deslocam às farmácias, é suportado pela Associação Dignitude. Neste momento, nós temos mais de mil farmácias agregadas. Nós estamos em mais de 170 conselhos e, portanto, há aqui uma dinâmica de construção permanente de apoio a estes mais de 20 mil beneficiários que já estão no programa. A emergência a bem pretende apoiar as pessoas que, de repente, de um dia para o outro, e por causa da pandemia, ficaram sem rendimentos. Através deste fundo de emergência a bem, também conseguimos garantir a entrega em casa das pessoas dos medicamentos hospitalares na época de confinamentos mais apertados. Da mesma maneira que também nos associámos à vacinação contra a gripe, porque as indicações que existiam em termos de saúde pública é que era vital garantirmos que a pandemia da Covid-19 não acrescia a epidemia da gripe. E, portanto, garantimos desta forma a nossa adaptação às necessidades mais prementes de cada momento. Há um objetivo a curto-médio prazo que tem a ver com a sustentabilidade do Fundo Solidário, porque dela depende o apoio que nós damos aos nossos beneficiários. Este ano existe um objetivo de chegarmos a 23 mil. Não é pelo número em si, é pelas vidas que estamos a mudar. Nós interessa-nos chegar cada vez a mais pessoas, porque sabemos que, com o nosso apoio, nós podemos mudar a vida daquelas famílias. Apoio Apoio Obrigado.